MC 21, do Cezinha, da Barone Conexão, da N4, desse jeito, é assim ó Acelerado, 780 sentido, Rio de Janeiro, de motor pra Gero Peão tá maneiro, bolso cheio de dinheiro Hoje nós tá por aí, eu sabia que minha hora ia chegar E quem correu por mim, vou recompensar Tô caminhando de fé, batindo o pangra Seja o que Deus quiser, vamos acelerar Muito louco, tava muito louco E ela confortável, do meu lado, no banco de cor Muito louco, tava muito louco E ela tranquilona, do meu lado, minha cor virou Muito louco, tava muito louco E ela boladona, do meu lado, no banco de cor Muito louco, tava muito louco E ela tranquilona, do meu lado E ela tranquilona, do meu lado Acelerando, 780 sentido, Rio de Janeiro, de motor pra Gero Peão tá maneiro, bolso cheio de dinheiro Hoje nós tá por aí, eu sabia que minha hora ia chegar E quem correu por mim, vou recompensar Vou caminhar de fé, batindo o pangra Seja o que Deus quiser, então vamos acelerar Muito louco, tava muito louco E ela confortável, do meu lado, no banco de cor Muito louco, tava muito louco E ela tranquilona, do meu lado, minha cor virou Muito louco, eu tava muito louco E ela boladona, do meu lado, no banco de cor Muito louco, eu tava muito louco E ela tranquilona, do meu lado E ela tranquilona, do meu lado Desse jeitão Tchau Tchau